Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, mas ainda não é inscrito, então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, certo? Bom pessoal, muitas pessoas aí entraram em avaliação quando foram para receber a próxima parcela do auxílio emergencial. Por exemplo, aqui está escrito assim, auxílio emergencial em avaliação, seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidade com a lei 13.982 e está sendo reavaliado. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Quando uma pessoa entra em avaliação, significa que eles estão suspeitando de alguma informação errada encontrada ali no cadastro e então as informações que estão sendo encontradas ali naquele cadastro não condiz com a lei 13.982 do auxílio emergencial. Então eles começam ali o processo de reavaliação para ver se realmente vocês têm direito de receber o benefício do auxílio. Porém, gente, o prazo aí para eles darem uma resposta é de até 40 dias. Então se vocês estão sendo reavaliados aí, vocês devem aguardar 40 dias para que eles liberem uma resposta. E geralmente acontece assim, a cada 15 dias eles concluem ali um grupo que estava em avaliação para poder liberar uma resposta. Então de 15 em 15 dias é concluído ali um grupo e eles liberam uma resposta. E aí tem gente perguntando qual é o dia específico para eles liberarem uma resposta, tem data marcada. Enfim, gente, funciona assim. Quando vocês estão aí sendo reavaliados, vocês vão aguardar 40 dias, é a partir do dia que vocês começaram a ser reavaliados. E aí quando concluir os 40 dias, vocês podem estar verificando no aplicativo de vocês aí, no data prévio ou até mesmo no caixa.gov.com.br. Então vai ser liberado aí uma resposta. Geralmente na sexta-feira eles liberam uma resposta, então nessa sexta-feira que vem pode ser que saia uma resposta para você. Fiquem ligados aí, porque provavelmente eles vão concluir mais um grupo e nessa sexta-feira sai mais uma resposta do pessoal que está em avaliação. Tá bom, galera? Então qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Assim que possível eu vou estar respondendo a todos vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.